Primeiro ponto, não existe negociador, não existe negociador que não seja um indivíduo com assertividade. Então olha só, um indicador fundamental de quem é um bom negociador é que é uma pessoa assertiva. Então se você quer desenvolver a tua competência de negociação, você precisa ser mais assertivo. Ou seja, menos rodeio, mais direto ao ponto, mais objetivo. Tudo isso é uma combinação, quando eu sou mais objetivo, quando eu sou mais sucinto, quando eu sou mais direto, tudo isso gera mais assertividade. Agora qual é o cuidado? Muita gente é grosso e acha que é assertivo. Ser grosso não é assertividade, ok? Então vamos lá. Ser assertivo é ser direto ao ponto. Eu posso ser direto ao ponto com todo o amor e carinho do mundo. Eu posso ser claro e objetivo sem grosseria. Então o cuidado que você tem que ter é, quando nós falamos de assertividade, você precisa tomar muito cuidado com o seu tom de voz, com o volume da sua voz e com a velocidade da sua fala. O que faz com que as pessoas tenham a percepção de grosseria não é assertividade, e sim o volume, o tom e a velocidade que você coloca na sua comunicação. Então olha só, quando eu melhoro a assertividade, eu estou sendo mais negociador. Um outro indicador interessante da competência negociação. E olha, esse é muito interessante, muito interessante. Esse segundo indicador, ele chama-se positividade com relação a pessoas. Então observa o seguinte, a sua positividade com relação às pessoas, o seu excesso de positividade com relação às pessoas, isso significa ter uma expectativa muito grande sobre as pessoas, sobre os outros, tá? E essa expectativa sempre positiva, não tendo o perdão e isso em excesso, isso pode prejudicar o seu momento de negociação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você está em um ambiente de negociação e você tem uma visão de uma determinada pessoa. Você montou uma visão sobre ela. E naquele momento de negociação, ela vai te apertar o ponto de obter vantagens na negociação. O fato de você ter uma excessiva positividade com relação àquela pessoa, e de repente se dar conta que ela está tentando extrair o máximo de você nesse momento de negociação, isso pode fazer com que essa característica, esse excesso de positividade, faça com que você seja um péssimo negociador. Por quê? Porque você está muito mais naquele momento com admiração com relação àquela pessoa, e aí você se rende ao processo de negociação. Ou seja, você deixa de ser efetivo e eficaz no teu processo de negociação, porque você tinha uma expectativa elevada com relação àquela pessoa. Então você entende que muitas vezes, porque ela está negociando e querendo levar uma vantagem no processo de negociação, é como se aquilo te frustrasse. Porque na verdade o que está te frustrando não é a negociação em si, e em si o comportamento que o outro está adotando no contexto de negociação.